Cara, eu lembrei aqui, aqui na Barra Funda, que é o bairro que eu tô hospedado aqui, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque eu nunca contei essa história, mas agora você falou de sexo, essa história veio na minha cabeça. Tem um motel aqui muito bom. Você conhece o Apple Motel? Apple? O chidado Steve Jobs? Exatamente. A cama é tecnológica, pra abrir a porta você bota o Face ID, é do caralho. Motel é foda. Aí, eu fui com uma moça, né, graças a Deus, meu pai tá até aqui, é bom ele ouvir isso. Ele trouxe o pai. Eu fui com uma moça pra esse motel, e essa moça, ela tinha um fetiche muito estranho, não é mentira, mas eu nunca falei disso. É verdade. Eu vou tentar segurar o nome, porque senão vai dar merda. E essa menina, a gente começou a transar, e aí ela falou assim, eu queria que você me enforcasse. Aí eu botei a mão assim, ela fez, isso é enforcar, filha da puta. Eu disse, eita porra, calma aí, caralho. A gente tá junto aqui, a gente é amigo, porra. Por que tu tá me tratando assim? Você quer transar uma tentativa de homicídio. Exatamente. Amelok, porra. E aí eu fui, dei um apertadinho assim, ó. Caralho, mas foi com o dele. Foi. Eu com medo, caralho. Foi uma pincinha aqui, ó. Não, porque tem que pensar, eu tô aqui em cima. Eu tô no metança, na metança. Apertei aqui, aí ela falou, enforca que nem homem. Aí eu fiz, não, aí... Aí é foda. E aí eu, tá, botei um pouquinho mais de força. E aí ela fez, isso é o seu máximo? Aí eu me senti, bicho, desafiadíssimo. Eu disse, não, agora, peraí, porra. Eu expliquei pra ela, eu peço 100 quilos. Eu vou botar meu peso em cima de você, eu vou quebrar o seu pescoço. Mas você tá me desafiando, filha da puta. Então agora vai. Fui com as duas mãos. E tamo, 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 tamo. A menina desmaiou. Meu Deus, mano. E aí eu... Você tá zoando. Aí eu parei, lógico, né, porque a pessoa tá desmaiada. Aí eu fui no rostinho dela, fiz aí. Ei. Ei. Acorda. Ei. Fui tentar desenforcar, puxando o pescoço assim. Desenrugar o pescoço. Meu irmão, desespero do caralho. Aí eu peguei o meu telefone, liguei pro corpo de bombeiros. Ah, mentira, mano. Cara, ela não reagia. Ela não reagia a nada. Só que eu liguei pro corpo de bombeiros assim. Boa noite, seu corpo de bombeiros. O senhor pode me ajudar com um negócio? Ele, sim. Aí eu disse assim. Seu corpo de bombeiros. O... Vamos supor que uma pessoa desmaiou durante o sexo. Como é que a gente reanima ela? Aí ele falou. O senhor pode me passar seu endereço? Falei, não. Eu quero salvar uma vida. Aí ele disse. Senhor, a gente só vai atender a sua solicitação se o senhor passar o endereço. Eu disse. Pois saiba você que você vai carregar nas suas costas o peso de ter matado uma pessoa e não ter ajudado. Nessa hora eu tirei o peso da minha responsabilidade e botei nas costas dele. Eu desliguei pro corpo de bombeiros. E ele falou. Senhor, a gente só pode atender porque eu tenho que mandar uma viatura pra ir. Eu falei. E quem disse que eu preciso de viatura? Quem disse que é verdade essa história? Eu só tô... É hipoteticamente isso aqui. Só quero saber. Eu só quero saber. Posso estar desabafando. É. Ou anotando, criando... Tô criando um novo livro de medicina. Eu quero botar lá. O cara não quis dizer. Aí eu desliguei na cara dele e já comecei a pensar. Eu vou ligar pro meu pai. Já pra ele já ir preparando família. Já ir preparando advogado. Porque a menina não voltava de jeito nenhum. Ela não voltava de jeito nenhum. Eu disse. Pai, vou ligar pro meu pai. Meu pai já vai arrumar as coisas. Vim com meu passaporte pra eu fugir pra Europa. Alguma coisa assim. Pai mora fora. Quando eu tô nesse negócio suando frio. Agora você imagineu com esse meu corpinho de ovo. Peladinho. O pintinho já tava pra dentro. Já tinha virado um grande clítoris. Eu disse. Meu Deus do céu, velho. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí a menina acordou e falou. Nossa, foi ótimo. Eu disse. Foi ótimo? Ela disse. É. Esse orgasmo é maravilhoso. Eu disse. Isso foi um orgasmo? Ela falou. Foi. Isso é meu fetiche. Eu disse. É mais dois minutos que tu passar assim. Teu fetiche ia ter que ser daquilo de fazer cocô e gostar. Porque eu ia me cagar inteiro aqui de medo mesmo. Ela ficou um tempo. Ela ficou uns quatro minutos assim desacordada. Mano. Só que tipo, eu liguei pro... Eu fiquei desesperado. Ela não voltava. Você achando que a pessoa tá morta ali, você fica desesperado. Eu batia no rosto dela, tentava acordar, tentava alguma coisa, joguei água. Será que ela tava em transe? Ela tava. Tava em transe depois de uma trans, né? Caralho. Então você macetou, hein? Porra. Ou enforcarei bem, né, pai? Mas agora muda a história. O negócio é enforcado. Ela desmaiou ela na piroca. Exatamente. É muito melhor. Porque aí a pessoa perguntou se ela tava em transe e eu disse não, tava em transe. Já ficou assustando. Caralho, mano. Mas tem... Não sei, né? O Igor gosta de apanhar. Tu gosta de apanhar? Cadeirada, cotovelada no canto da boca. Caralho, mas... É porque eu penso... Como poeira. O negócio de apanhar é foda porque... Tem uns apanhados que dói. Tem umas batidas que dói. E você não sabe. Por exemplo, se você for batendo um mítico pra dar porrada, qual é a força que você vai usar? Mas bater... Tipo assim, por qual motivo eu iria bater nele agora? Você tá transando com ele. Tá, tá, tá. Não, não. Mas não me bate molinho não, viu, filho? Que é firmeza. Você consegue calcular a força que você vai usar pra bater numa pessoa durante o sexo? Sim, porra. Claro que eu consigo calcular. E se a pessoa tá fazendo que nem essa menina tava fazendo comigo? Aí dá vontade de dar uma lapada assim, tipo... A pessoa dá uma cabalhota, tá ligado? Aquela lapada vai... Na cabeça, tá ligado? Exato. Mas tem o lance... Eu não tinha ouvido com mulher, mas falo que tem homem pra caralho que, tipo assim, bate uma se enforcando com cinto porque fala... O Afonso Padilha falou disso, lembra? Uhum. Que tem muita gente que faz isso, que fala que, tipo assim... Sim. O orgasmo vai... É cem vezes melhor. Sim. Mas nem vamos falar isso. Mas não vamos tentar, não. Ah, é, não. Vai um monte de adolescente vai falar... Ah, é. É, se enforcando. Não, fala que muita gente já morreu assim. Bate punheta com o dedo no cu, é o mesmo efeito. Será? Não, se falta falar. Deve ser. É melhor. É melhor a gente em centro e vai o pessoal bater punheta com o dedo no cu do que se enforcar. É verdade. Entendeu? Isso aqui é educação. É verdade. Entendeu? Então, você aí em casa, dedinho, só um, primeira falange e faça... Exatamente. Laura Miller, perto de mais ninguém. E como eu tava falando, o Igor apanha pra caralho da mulher dele. É mesmo? Eu gosto, mano. Mas durante o sexo ou durante o dia a dia? Então. Aí que tá. Durante o dia a dia. Durante o dia a dia? Sim. Eu achava que era só no sexo. Eu chego, ela já... Já dá logo uma cotovelada. Tá. Na caixa dos peitos pra acordar. É, apaga o cigarro na biqueta. Caralho. Eu gosto disso, mano. É um relacionamento saudável, cara. Ela faz você comer poeira, né? Ela varre o tapete, come. Bate a cinza do cigarro na minha boca. Tu tá precisando de ajuda? Não. Mostra a palma da sua mão aqui pra câmera. Eu tô precisando é mais. De apanhar mais. De apanhar mais. Bom, eu vi o TikTok da Rafa um dia desse com você. Fui ler os comentários da mina dele. Mano, todo mundo nos comentaram. Ah, você vai... Não, eu contei isso aqui. Óbvio, zoando. E a galera achou que era verdade. Que era verdade. Não, e você vai na minha mina assim, quando ela posta alguma coisa comigo, o pessoal... Não, nós foi no... Nós foi tomar uma cerveja outro dia. O pessoal chegou na ela e falou assim... Será que você bateu no igão? Ela, mano... E eu falo. Se eu falo, é sério sim. Pô, teve outra vez que eu tava no posto. Aí o frentista, pô, sabe como o frentista chegou assim... E aí, mano, suave? Falei, e aí, suave, cachorro? Bota aí, bota a gasolina aí. Bota em mim aí. Aí ele botou na gasolina, aí ele voltou, ele falou assim... E aí, mano, é real mesmo que o Igor apanha da mulher dele? Foi uma pergunta que o cara queria fazer. Obrigado. Obrigado. Mas...